Conta um pouquinho para a gente como é que a qualidade apurada na pesquisa depois vai aparecer como indicadores na parte de regulação. Bom, o processo da ANEL tem vários indicadores regulados, indicadores que acompanham tecnicamente cada aspecto da apreciação do serviço de distribuição. Só que a gente não pode fazer uma avaliação mais profunda sem conhecer de fato o efeito disso na vida do consumidor, a percepção do consumidor de energia elétrica. Então a gente utiliza o resultado dessa pesquisa que o Rueli já falou, percorre todos os cantos do Brasil para aprimorar nossa regulação, ajustar os indicadores, a necessidade da população e orientar a atividade de fiscalização. E além disso, Bianca, o resultado da pesquisa também influencia na tarifa paga pelos consumidores de energia elétrica. E é por tudo isso que a ANEL reconhece e a ANEL valoriza tanto esse processo que nós fazemos com muito carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí